Aí eles vieram, eu acho que é de Minas, não, Minas não é, mas acho que é do Ceará Ceará? Eu acho, vamos ver, Fortaleza, por ali Aroadinho, Arondinho, Aron, Arondinho da Bahia Ah, é da Bahia, Arondinho Ele veio Boa noite, boa tarde galera Agora, vamos lá Se solta, vamos lá Oi Faz um pix pra mim, bebê Faz um pix pra mim, bebê Faz um pix pra mim, bebê Eu quero amar você E a calcinha tá no chão E o pix tá na mão E o pix tá na mão E a calcinha tá no chão E a calcinha tá no chão E o pix tá na mão E o pix tá na mão E a calcinha tá no chão Olha que alvo, hein, bebê Faz um pix pra mim, bebê Faz um pix pra mim, bebê Faz um pix pra mim, bebê Eu quero amar você Eu quero amar você Faz um pix pra mim, bebê Faz um pix pra mim, bebê Faz um pix pra mim, bebê Eu quero amar você E a calcinha tá no chão E o pix tá na mão E a calcinha tá no chão Se você fazer um pix pra mim eu vou, bebê Eu quero amar você Eu vou, eu vou, eu vou E o pix tá na mão E a calcinha tá no chão Olha o coração, amigo! Essa fera aí, amigo! Vamos lá! Meus parabéns pra você, esse fera aí Meus parabéns! Receba! Quantos discos já gravados? Fala no microfone número 5 9, já gravei 9 CD Olha! Olha aí, essa fera aqui Bom, hein? É de Salvador? Bahia? Vitória da Conquista Vitória, olha que massa Vitória da Conquista Alô, Bahia! Olha, a Bahia é um estado riquíssimo Culturalmente falando Porque de lá já veio o grande desastre da música Né? Ivete Sangalo Muita gente boa E você também Por aqui marcando presença A gente fica muito feliz, viu? O pix tá tocando em 9 rádio Olha! Redação do Pará Rádio Manchete Rádio Te Encontrei Na Estrada Márcio Júnior, meu produtor Ali é moral Eu agradeço a oportunidade Agradeço a vocês Graças a Deus O pix tá estourado em todo o Brasil Tocando em 9 rádio Eu agradeço Obrigado, meu Deus Meu amor Te amo! Só uma música só? Você sai da Bahia pra vir no nosso programa cantar uma música? Mas quem falou que eu não vou vir direto agora aqui? Ah, isso aí É difícil, mas depois que entra não sai mais Então, ó Eu gostaria também, né? Vem cá, me ajuda aqui O que a gente vai fazer com ele agora? Ele vem em homenagem É homenagem de ouro pra ele, amigo É ouro? É ouro? É ouro, amigo Entrega lá, Simone! É ouro, amigo Essa fera aí, amigo Olha aí Olha aí Ele aparece na TV O pessoal vai ao dele Araldinho da Bahia Com a música O Pix Mandar um grande abraço pro Márcio Júnior, né? É, pro doutor Grande parceiro Ele recebeu É teste pra cardíaco, amigo É ouro, amigo Eu gostaria de ser mais aqui no palco Também o Márcio Júnior Está por aí? Está prontinho? Tá? Então, entra Márcio Júnior Esse aí é da comunicação, amigo É da comunicação É do Paraná Oi, Silvio Márcio Márcio Júnior Que prazer te receber no nosso programa Estou assim meio dadói Mas, olha, estou aqui como combinamos Estou muito feliz E você veio com um raibank Olha, meu amigo Esse aqui, no mínimo, custa mil reais Eu vim fazer aqui hoje Essa apresentação maravilhosa Em gratidão, né? A GNT Que é sucesso pra todo o Brasil Principalmente em Guatemala Que o Márcio Júnior divulga 24 horas Agora lá nos Estados Unidos Pois é, rapaz Olha, eu estou muito feliz Porque hoje nós estamos recebendo o Arodinho Estamos recebendo você A sua esposa Da Rádio Encontro FM Lá de Curitiba, Paraná Veio de Curitiba Olha lá, Curitiba Curitiba, Paraná Rádio Encontro FM Chegando aí 15 mil visitas, né? No nosso site com 3 meses O programa te encontrei na estrada Das 16 às 18 horas Que maravilha Olha, eu gostaria de agradecer imensamente Você por fazer toda essa viagem E vir até nós, né? Pra receber O que eu falei Olha, vai ter que vir Receber a sua homenagem E ele veio Viu, seu senhor? É o Galvão Olha aí, amigo Essa fera aí, amigo Muito feliz de poder formar essa corrente Conhecer também aqui O Arodinho da Bahia Pessoalmente Indiquei ele no seu programa E hoje ele recebeu Arodinho da Bahia Arodinho da Bahia Diga lá E o Holodun Tá preparado pra Copa do Mundo? Olha aí, amigo É Bahia É Holodun, amigo Ô, Márcio Gostaria de que você Passasse para os nossos Telepectadores Como faz Pra acessar a rádio E o seu programa Te encontrei na estrada É a coisa mais fácil do mundo Rádio Encontro FM ITV E TV Ponto com Programa Te encontrei na estrada De segunda a sexta-feira Das dezesseis Às dezoito horas Você tem encontro Lá com o Márcio E o Júnior Um abraço pra sua esposa Que está Lenita Margote Daqui a pouco ela vai estar aqui no palco Lenita Margote Não é agora Ela vem Tô chamando ela Ela tá ali Ela vem Ela vem Olha lá Ela veio ali O pessoal mal delírio Olha aí Recebendo os aplausos Vamos lá Olha aí Boa noite Como é que tá Curitiba? Como é que tá Curitiba? Manda um recado pra rádio Como é que é o nome da rádio? Rádio Encontro FM Encontro FM Isso Apresentadora Lenita Margote Programa Chimarreando Sol Aos sábados Pela É rádio Encontro FM ITV.com É isso aí Olha eu gostaria de entregar a vocês Representante da rádio A premiação Destaque do ano Olha aí É teste pra cardíaco Recebendo ali Merecidamente Essas feras aí A de Encontro FM ITV.com Prêmio Destaque Rádio ITV 2022 Eles merecem É o Moeira Show de bola Gratidão a Deus Gratidão a cada um de vocês Pelo carinho Prêmio Destaque Rádio ITV 2022 Rádio Encontro FM ITV Me ajuda aqui Seu senhor Vamos lá É por aqui Vamos lá Márcio Márcio Júnior Produções Lenita Margote Esses dois feras Que estão aqui Vocês vão percebendo Aqui São os reis da comunicação Recebendo aí Rádio Encontro FM ITV.com É Lisbeth É teste pra cardíaco Amigo Ele é demais São demais Meu casal Sucesso lá de Curitiba É Curitiba É Paraná E é o seguinte A rádio Ela está fazendo tanto sucesso Que ela está atraindo parcerias É mesmo? É Sabe quem a rádio atraiu em parceria? Uma loja Diga lá A Benjicel lá de Curitiba A Benjicel Alô 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 Eletrônicos Sensacional Nós queremos agradecer o Rony Flamber Ardiz dos Santos Não é isso? É o proprietário lá da Benjicel Benjicel receber o prêmio destaque Vamos lá DJ Paulinho Empresarial Esse Ó Em reconhecimento Senhor aí Mostra Deixa eu entrar aqui Vai lá Vai lá Vai lá Pode ler Em reconhecimento pela sociedade Certificamos que A empresa Benjicel Celulares É Uma empresa de grande destaque nessa cidade Pelo excelente atendimento E por oferecer produtos eletrônicos de qualidade Benjicel Celulares Curitiba Paraná Alô Rony Rony Santos Um abraço pra você Essa fera aí Rony É Atendendo sempre os clientes com carinho Com atenção E com produtos de qualidade Né Marcio? É Eu fico muito feliz porque Quando a gente inicia um projeto Um trabalho A gente tem patrocinadores Principalmente no começo Principalmente no começo que é difícil né Você chegar Conquistar a pessoa E eu sou muito grato A loja Benjicel Eletrônica Eu estive agora na Argentina Paraguai E fora do Iguaçu Fazendo A gravação do programa Eu tinha encontrado na estrada E ele com nós em 24 horas Que maravilha Cidade industrial Cidade industrial Cidade industrial Amigo Curitiba Paraná Benjicel Eletrônicos Mandou um abraço também pra ele É Agradeço demais O Rony Ainda Benjicel Eletrônico E agora Tem mais Não tem? Olha Você está terrível Você está viajando o Brasil todo E a rádio Está lá Com a programação Né Tivemos agora na Argentina Fazendo Foda do Iguaçu Assunción Ali nas mediações do Paraguai E programa Te encontrei na estrada No Youtube Márcio Júnior Te encontrei na estrada Só rodando o Brasil Que maravilha Ó Nós queremos também Homenagear Uma grande artista Lá da Guatemala Né Que virou também Parceira desse programa Né Essa é doente com o Irã Ah Eu disse Ela falou que em breve Vai vir ao Brasil Pra vir neste palco Agora ela está morando Na Geórgia Na Estados Unidos Ela morava na Guatemala E o sonho dela É vir aqui No Mega Fest E vai vir se Deus quiser Olha que massa Então Paulinho DJ Vamos entregar A grande artista Micaela Lá de Guatemala Né A premiação Sonalidade Da dois mil e vinte e dois Micael 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 Ramos Olha aí Olha lá É pesado É da Guatemala Olha só Prêmio Destaque Personalidade dois mil e vinte e dois Programa Encontro Sertanejo Rádio Encontro FM E TV Transmitido para Guatemala Olha aí Micael Ramos Apresentadora É o mundo ligado Aqui na NGT É o mundo ligado No programa Mega Fest Amigo Parabéns pelas parcerias Que Deus abençoe você Tá Márcio Eu sou muito grato A cada um de vocês Fiquem todos com Deus Muita coisa E é sinal que a gente Fazendo bom A gente fazendo bom trabalho Então vamos Capa fechar na foto Nenhuma Obrigado Márcio Valeira Um abração Valeu galera Forte abraço Ela Ela Tá muito feliz Com essa premiação Rapaz Chamou lá no zap Agradeceu E agora vai vir Assistir lá E vamos aí Divulgando a Mega Fest Obrigado Márcio Sucesso Ótimo retorno Na Curitiba Paraná Alô Curitiba Tchau Valeu Faz um pix pra mim